Olá meus jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec volta foco e hoje ó não vai fazer isso no seu chão jogos para a questão eu vou ter que explicar algumas coisas tá e eu sei que toda vez que eu tenho que explicar algumas coisas a galera não gosta de ver o vídeo então antes do cara vim cá eu deixei o título assim não faça isso porque é um alerta tá eu vou explicar o que pode acontecer de ruim que pode não acontecer certo antes de mais nada de onde pedir o like vocês já pode descendo aí dando like e se inscrevendo no canal eu queria pedir a vocês para que vai estar lá na descrição aí o canal do Lucas blindado tá que o Lucas blindado recebeu um flag do YouTube uma uma notificação do YouTube por um vídeo onde ele tentava ajudar a galera a usar root e aplicativos de banco tá um vídeo bem instrutivo que eu me relutei a fazer aqui várias vezes sabe e o blindado fez esse esse vídeo para ajudar quem tinha dificuldades e ele recebeu um flag do YouTube por causa desse vídeo e ele tem possibilitado de postar vídeo durante uma semana aí é que entra a questão tá eu queria que vocês nessa semana como blindado não pode é é postar nenhum vídeo ou seja gerar novas atual novas visualizações eu queria pedir para vocês meus inscritos passaram no canal do Lucas blindado e e e fazer um tour pelo canal dele e reassistir vários vídeos vão dessa força para o blindado porque é um cara que tá sempre ali para ajudar a gente tá então nessa semana que ele não pode postar vídeo que a gente que só vai poder postar vídeo no próximo na próxima sexta-feira então essa semana vamos lá vamos rever vídeos dele vamos pegar pegar nós pegar os tutoriais vamos ver os vídeos de atualização os vídeos de informação vamos lá no canal dele fazer uma playlist no canal do Lucas blindado e dar essa força para ele essa semana que ele não pode tá postando vídeo beleza jovens tá isso aí sei que eu queria pedir para vocês bom vamos lá e eu sei que vai ter uma controvérsia nesse vídeo com respeito a aquele a a ao recurso em si mas é bom a para a gente ficar atenta esse tipo de coisa e tem muita gente que tá atualizando um pouco x3 Pro pegando arrume para ele te trocando o nome da rua e aí conseguindo atualizar pelo recolver no original sem bootloader desbloqueado sem ser me parte nem nada tá isso aí jovens eu vou falar com vocês a verdade do fundo meu coração tá preparado para o coraçãozinho de vocês cair pela bunda e é a maior besteira que vocês vão fazer na vida de vocês tá é fazer esse tipo de atualização primeiramente arrume parte ela é uma ruim de teste apesar que ela tá praticamente pronta mas ela é uma ruim de teste passível a bugs tá então você pode ir pelo pela forma que você atualizou ainda gera mais outra coisa que ela tá rodando no seu smartphone o servidor tá reconhecendo ela como se fosse outra ruim calma que eu chego lá então é uma ruim passível de bugs como ela é passível de bugs e você forçou uma atualização situação ali não pode ser que de bug no seu dispositivo aí a galera começa a reclamar da marca aí galera começa a reclamar as ruas da Xiaomi só porcaria as ruas da você que vai colocar no comentário aí ah meu Note 10 ficou uma bosta nós não estamos falando do Note 10 tá esquece isso então é a galera começa a reclamar de uma ruim que não era nem para eles estarem usando tá a mesma coisa acontece quando sai uma me pai eu tinha que ir para o Note 8 eu vou lá e instalo ela vira TWRP eu tô fazendo uma instalação não oficial tá pelo TWRP mas ali como diz o outro é um TWRP bootloader desbloqueado é outra história agora o cara que faz essa atualização forçando ver canais aí os canais que se dizem de entendedores de xiaomi fazendo a galera forçar esse tipo de atualização e cara é de cagar para dentro sério isso eu não sei como é que tem gente que tá mas a galera que é um novo a galera quer usar tá quer usar assim vou explicar bom então o que que acontece queria ser me pai se inscrevesse no nosso programa e não se inscreveu e espera arrume pilot jovens é funciona assim e ela sai e poucos dias depois ela sai liberada parcialmente tá E aí é aquela questão a galera foi lá começou a atualizar o smartphone você sabe o que que isso pode ferrar para você eu vou explicar e você não não você pode não conseguir fazer downgrade em caso de bug porque achar não tem dois duas extremos de código dentro dos seus smartphones que é o anti-rollback e o me out o anti-rollback ele não permite você fazer downgrade de rum o blindado até fez o vídeo uma vez é ensinando a galera a fazer o downgrade desse mesmo dessa mesma forma porém no vídeo ele explica bem claramente você pode não receber mais atualizações via otta e realmente isso pode acontecer porque você burlou o servidor da Xiaomi que é o servidor onde tem um me out tá o anti-rollback impede você de voltar uma mão atrás e o me out ele impede você de desculpa ele impede você de trocar de rum com bootloader bloqueado fazer instalações não oficiais tá e até recuperar seu aparelho em caso de brick então o me out ele faz isso tá ele trava tudo no seu smartphone para acontecer só quando o servidor da Xiaomi permitir pronto é isso por isso redmi note 8 ficou travado lá na MIUI 12.0.6 tanto tempo porque o alt não liberava o servidor para mandar atualização por isso que vários smartphones estragam então loop infinito hard brick e tal e aí você tem que conectar tem com contactar o Fernando para ele fazer via box para abrir a chave do servidor da Xiaomi para que você possa recuperar o dispositivo é isso que acontece nessa instalação não oficial que você tá tentando forçar com bootloader bloqueado além de você se der tudo certo você cai no alt justamente para não receber atualizações via otta então você pode não receber mais atualizações via otta e ficar com a rum bugada no seu smartphone esse é o primeiro ponto que ninguém fala canais entendedores de xiaomi que estão aí no YouTube ninguém fala isso para vocês sabe por quê porque ele só quer seu clique ele só quer seu like ele só quer a sua inscrição é só isso que esses cara quer esses caras não querem passar para você informação de que ela é às vezes nem sabe e eles vi um canal indiano fazendo isso aí opa vou fazer também o indiano que ele falou alguma coisa lá que eu não entendi mas foda se eu fiz aqui deu certo mala vou passar para o bando de trouxa que me segue e eles vão lá e vão fazer igualzinho e se o seu celular brincar eu duvido muito que você vai na descrição e fala com cara ou meu celular brincou eu duvido que vai te responder eu duvido duvido que ele vai te responder tá então fiquem atentos a isso certo outra coisa beleza além de se der tudo certo você atualiza atualiza mas fica limitado a atualiza mas fica limitado a usar só aquela ruim possível mas eu fiz isso no red Note 8 veio uma atualização global beleza beleza você é um em 50 pessoas que aconteceu isso um monte de gente tá tá com red Note 8 até hoje agarrado no MIUI 12.0.6 porque fez esse recurso e ele não atualiza mais via OTA nem se forçar nada ele simplesmente não reconhece o pacote da um e ele simplesmente não está tá café em copinho de bar tá bom então jovens esse procedimento ele burla o servidor tá E aí você fica com a chave que liga a sua rum ao servidor desativada vamos dizer estou dizendo a grosso modo tá de uma forma que você não consegue mais receber atualizações via OTA primeiro. Tá corre o risco também de você fazer um reset seu celular não ligar mais por que isso se porque no alt e no recover tá reconhecendo uma ruim você faz um reset de outra o risco de dar um loop infinito e você precisar de um EDL é grande para cacete tá muita gente também não fala isso para vocês blindado deixou isso bem claro no vídeo dele mas a questão do vídeo blindado foi mais mais assim porque quem faz downgrade não quer ir para versão mais recente o meu ponto de vista é esse tá então é isso aí que eu queria falar com vocês não façam isso tá espera não chegar vamos chegar aqui que tá acontecendo gente é tanta gente meter no pau na rua na MIUI 13 e tanta gente querendo forçar atualização que não dá para entender sabe é muita gente meter no pau a MIUI 13 não presta a chama acabou com o sistema mas faz umas merda dessas atualizar telefone gente espera atualização jovens deixa eu falar com vocês uma coisa achar não tá fazendo dever de casa que o MIUI 13 no meu ponto de vista o lançamento o lançamento da MIUI 13 tá sendo o melhor lançamento depois do lançamento da MIUI 9 por que que eu falo isso porque a Xiaomi não tá trazendo tantos recursos tá o que tinha tá ficando retido na Beta China para testes ela não tá trazendo tudo de uma vez e tá atualizando o sistema de forma gradual pessoal jovens a Ciro mas eu quero o game turbo né de mudança de voz no Red Note 10 você não vai ter você não vai ter porque o celular não tem esse recurso nativamente então não é uma atualização que eu vou incorporar poderia poderia dá para fazer dá para fazer mas não é da linha tá não é da linha o pouco pouco M3 tem mudança de voz no game turbo o pouco M3 tem o Red Note 10 não tem porque é da linha o pouco M3 e ele é um celular que ele foi voltado para games básicos e uso diário é um tijolo tá é muita bateria é game turbo com mudança de voz não tem câmera câmera do pouco M3 é uma porcaria mas jogar no pouco o jogo M3 é uma coisa muito gostosa eu tive uma que eu joguei nele aqui eu fiz teste de jogos aqui no canal bom então você tem que entender para o jogo é proposta do aparelho se você não entende a proposta do aparelho joga desculpa eu vou acabar eu vou acabar furando a sua bolha aqui você vai sair para o mundo e eu fico muito triste se você não conseguir sobreviver sério mesmo então cada aparelho tem sua proposta cada qualquer coisa tem sua proposta então você pensar que uma atualização vai pegar o seu Red Note 10 e transformar no pouco F3 você tá desculpa mas tá dando uma de idiota infelizmente eu já fiz um monte de vídeo explicando isso aqui mas parece que a galera não quer saber tá e a questão é essa jovens refletar dos ovos não faça isso no seu Xiaomi tá tá tem a possibilidade dá para fazer tá quer fazer faz mas fique atento aos riscos hard brick tá não receber mais atualizações no infinito atualização bugada você vai ter que conviver com isso tudo então nem adianta você também reclamar porque se você reclamar de um Mi Pilot usando o seu ID da conta Mi e você não for Mi Pilot jovens seu comentário nem computado vai ser provavelmente tá grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau